Alô, pessoal! Onde estamos hoje? Onde a família Bora Lá veio parar hoje? Estamos no hotel e vocês vão acompanhar aí. Então, nós depois, desde o início da pandemia, que a gente não vem visitar a família, aqui, que a gente tem em Anápolis, Goiás. É uma cidade que fica a uns 160 quilômetros de Brasília. E a gente veio visitar alguns parentes depois de um tempão. E a gente vai ficar hospedada aqui nesse hotel que a gente vai mostrar pra vocês. Galera, a gente tá no hotel Denali, aqui com a criançada. Bianca já tá ali escolhendo qual a cama que ela vai ficar. Porque, gente, tem muito tempo que a gente não fica no hotel. Mas muito, muito tempo que essa moçadinha não vê o hotel, né, Bianca? A gente vai ficar aqui só uma noite. Pedro já tá ali. Olá! E eu vou mostrar pra vocês o quarto que a gente tá no quarto conjugado. O hotel é bem grande até. De fora parece pequenininho, mas ele é grande aqui dentro. E é uma opção pra vocês que estão aí querendo se hospedar pela BR-060. Aqui fica bem na estrada, na entrada de Anápolis, no caminho pra Goiânia. Nós estamos aqui no corredor do hotel. A gente tá no hotel, porque é um quarto conjugado. Olha só o tamanho do corredor. Pra lá tá o restaurante e a recepção. Quando a gente chega no final do corredor, ainda tem mais corredor. Vocês vão ver, ó. Olha lá. Cadê? Olha, mais um tamanhozinho do corredor. Vou achar uma toga de café. A parede são verdes. Então, ficou bem escurinho o corredor. Estamos aqui no hall, ó. No corredor aqui do Denalio Hotel de Anápolis. Vai lá, Bianca. Bora entrar no nosso quarto. É um quarto conjugado. Tem ali. E aqui são os nossos quartos. Vai lá, põe. Bora abrir, Bianca. Ih, Bianca. Uhul! Bem-vindos aqui ao quarto do Denali. Pode sentar. Pode sentar. E estamos entrando no quarto. Logo na entrada já tem a porta para o banheiro. Tem um lugarzinho que você pode colocar coisas. Sapato. Um espelho. Olha, Bianca. Tem um copo pra você botar sua fortuna aí, ó. Tem uma fortuna pra pôr aí? Ó. Um armário limpo pra pendurar roupas. Tem cobertor. Mais travesseiro. Aqui está o quarto. Aqui é a cama de casal. Ó. Duas cômodosinhas do lado. Uma bancada com TV. Frigobar. Uma mesinha ali pra você sentar no escritório. Tem até uma luminária. Tem uma garota pulando aqui na cama. E, ó. Como é o quarto conjugado, essa porta abre para o outro quarto, que estão os meninos. O peso já tá ali, ó. São duas camas de solteiro. E aqui é a mesma coisa, ó. Frigobar, TV. Uma mesa. Aqui é a área do armário. Ó. Também com cobertinhas. O cofre da fortuna. Tem um banheiro aqui. Vamos ver o banheiro dos meninos, ó. Banheiro. Ó. Tem um sabonetinho. Ó. Gente, é um hotel bem arrumadinho e ele tem um preço bem... Bom, não é caro. Foi pra nós dois. Esses conjugados ficou 300 reais. Então, assim, pra quatro pessoas. Dois quartos eu achei que ficou bom. Se fosse um quarto, era 150. Pô, o meu sabonete já tá aberto. Ele tem café da manhã e tudo. Gente, a coberta aqui é tão fofinha, tão fofinha que, ó, os meninos ficam fazendo a mãozada aí, ó. A mãozada do Pedro. Olha aqui o celular da Bianca. Ó. Aqui é o Nintendo Switch. Ah, o Nintendo Switch. Ai, gente. E olha aqui, aí. Brincado de fazer figuras no... A coberta. E olha aqui, gente, as coisinhas do quarto. Aquelas que a gente fica querendo comer, mas não pode porque é três vezes, quatro vezes o preço normal. Ó, ó. Não tem que ir prendendo o frigobar. Ó. Suquinho, Del Valle, coquinha, Heineken e água. Aqui tá o cartão, ó. Deixa eu entrar aqui no quarto. Denali. E aqui tá todo mundo nas coisas digitais. Celulares, Nintendo Switch. E aqui, ó, no fundo do hotel, ó. O que que tem ali, gente? A fábrica da Ering. Bem ali, ó, naquele prédio ali, ó. É a fábrica da Ering. Aqui, ó, no hotel, gente, tem um estacionamento gigantesco. Isso aí não precisa se preocupar. Tem atrás de onde a gente tá vindo, ó. O hotel tá em reforma. Ele tá bem bonitinho. O restaurante eu achei bem legal, ó. Aqui tudo é vaga também. Aqui na frente tem vaga. E à noite eles fecham esse portão aqui, ó. Então fica... Fica bem seguro, ó. E aqui é a entrada do... Ali, ó, naquela lateral ali. O paga é abrir, ó. É a recepção do hotel. Essas paredes aqui, gente, que tá reformando. Então fica bem ali. Aqui tem um aguarito. É bem de boa. E não ouvimos nada do barulho de BR. Nadinha, nadinha, nadinha. Aqui é o café da manhã, ó. Tem hotel, ó. Eu decimo, já está espaldando. Então este é o hotel da manhã. Música 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui mostrando o hotel Denali, que fica aqui na BR-060, na entrada de Anápolis. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho a opção para ficar aqui em Anápolis e no caminho da BR-060. E beijo, tchau da família Bora Lá! Tchau! E até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto